Estamos chegando aqui, comunidade de Lituânia. Certo. E o que é que você está expondo aqui? O que você está apresentando para o pessoal? Nós trazemos âmbar importado da Lituânia. Âmbar. O âmbar é uma gema. Esse aqui. Explica para mim, âmbar, porque eu já vi... O âmbar é uma gema, né? Como diamante, como qualquer outra pedra preciosa, só que a diferença é que ele não tem origem mineral, ele tem origem vegetal. O âmbar é a seiva do pinheiro fossilizado, ele tem 30 bilhões de anos. É considerado como a primeira pedra preciosa do planeta Terra. O 80% do âmbar do mundo está no mar báltico que banha Lituânia. Então, por isso, nós temos a nossa barraca e a nossa loja aqui na Vila Zerina, que a gente comercializa esse tipo de gema. O âmbar. Isso. Eu já tinha visto isso, mas eu não tinha. Você me explicou a origem. É vegetal. Isso. É uma resina de pinheiro. Isso. Ele é a seiva do pinheiro fossilizado, né? Cadeira. Olha. Aprendi mais uma hoje. Fora o âmbar, o que você tem? Nós trabalhamos como nós trabalhamos com joias, então também temos pedras brasileiras. Está aqui, alguns. Isso. No caso aqui temos mais pedras brasileiras. Que pedras são essas? Sabe? Temos quartzo, ágatas, sodalita, que é essa azul, uma pedra muito apreciada. Sim. O quartzo também é muito... O pessoal gosta bastante. Jade. Esse aqui é o jade? Essa azul é sodalita. Sodalita. Isso. É uma pedra muito apreciada, então nós trabalhamos nessa linha também para acompanhar o âmbar e ter uma variedade na nossa coleção. Isso aqui é âmbar também, não? Esse é. Esse é âmbar também? Esse é âmbar. Todinho de âmbar, né? E por curiosidade, um colar de âmbar desse vale quanto? Esse está a R$ 260,00. R$ 260,00. Quer dizer, o âmbar é valorizado. Valorizado. É porque ele é uma pedra preciosa, né? Não sabia dessa, não. Os colares de âmbar. Sim. Sempre foram, né? Quer dizer, boa parte da comunidade russa, lituana, recebe às vezes de presente do marido. É uma maneira de, talvez seja um dos presentes mais valorosos que se dá para uma pessoa. O colar de âmbar. O colar de âmbar. Legal. E vocês estão aqui na Vila Zilíca? Sim. Onde é que é? Aqui atrás. Qual? Qual é a gente? O Monsenhor Pio Hagaginskas 23. Ah, 23. Ah, você está aqui do lado. Isso. Está aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aí, âmbar. Aí. Legal. Você nasceu aqui ou nasceu lá? Sou brasileiro. Nasci na Vila Zelina. Nasceu na Vila Zelina. Descendência? Lituana. Lituana. E pai e mãe. E ali é o pai? É, ali é o pai. Está certo. Como é o seu nome? Meu nome é Pio. Pio? P-I-O. Pio, isso é nome de papo, hein? A vista tem 10. Está certo. O senhor nasceu lá? Não, sou nascido aqui. Sou brasileiro. Ah, já nascido aqui. Legal. É. Tem o pingente também. Obrigado e parabéns pelo trabalho aí, viu? Obrigado. Com o filho também. Olha lá. Vitor. Tudo bem, Vitor? Já vou... Conhece mais os fóruns? Já vou pegar, já vou até gravar o Vitor. Conheço. Ah, mas fica isso. Eu estou andando um pouquinho, né, Vitor? E aí, como é que está a festa? Eu não sei. Não? Não. Eu vendi abelhudo só. É. Mas você está aí? Está com comércio? Não, eu vendi. Vendeu? Depois que eu tenho o infarto e tudo, eu vou sair. Mas a filha continua. A filha continua. Trabalhando aqui. Delícias, mil. É. Agora você só no esporte? Só caminhar? Só em casa, que é tranquilo. Mas pode fazer alguma atividade? Pode, não? Não, eu faço para ela. Eu vou pulho, sardinha, pepina, todas essas coisas eu faço para ela. Você ajuda? Ajuda. E fazia tempo que eu não te via também, né, Vitor? Ah, não. Porque a gente te via no comércio aqui, né? Quando eu tive um infarto, depois me afastei, né? Tá. Mas você está morando aqui na Vila, né? Estou, na Vila Bela, lá mesmo. Ah, está morando na Vila Bela. Quantos anos de Vila Alpina, Vitor? Hã? Quantos anos de Vila Alpina? Eu aí? Quase 20 anos. Quase 20 anos de Vila Alpina. Só de Vila Azelina eu tenho 66 anos. 66. Você chegou a conhecer o Farid, o meu pai, não? Lógico. Tem irmão, fala, teu pai. Teu pai vinha ainda a Maria, nos perturbar, e o perturbar o Bahreiro. De sempre, né? Sempre. Você era moleque? Eu moleque. Nascemos na Vila, né? Não. E ele não saía das... Teus filhos. Tá, já virei avô. Já? Já virei avô. Já tem uma netinha, chamada Sofia. Sofia? Eu também tenho uma neta, Sofia. Então, são dois lá. Vai fazer... Três aninhos. Vai fazer um ano. A minha, agora 17 de março, faz um ano. A minha vai fazer três. Parabéns. É a primeira neta? É a primeira. Está nos Estados Unidos, não está aqui. Não? Ela mora em Chicago. Legal, legal. E você agora só vem supervisionar? Só vem passear. Prefeito de Vila Azelina? Ah, só para passear um pouco. Não passar nervoso, né? Não, não posso passar nervoso. Não posso nada. Por causa da neta impressionada. É. Se cuidar. Mas muito tempo de Vila Azelina? Um... Só aqui, 33 anos. Só 33 anos. E aqui? As pés de firma, 43. 43 anos. Você nasceu lá ou nasceu aqui? Eu nasci aqui. Já nasceu aqui. São Paulo. Os pais eram? Ucranianos. Ucranianos. Os pais vieram de lá? Vieram de lá. Só tem um irmão que é mais velho, que é de lá, o resto é tudo brasileiro. Legal. Legal. Eram junto brasileiro. Está com que idade agora, Vitor? Fazer 70. 70 anos. Está com cara de jovem. Obrigado. Cara de jovem. Obrigado. Cara de cineasta aqui. Legal, Vitor. Um abraço, Vitor. Prazer em revê-lo. E estamos na vila. Pio? Pio. Sim. Conhecia quando o moleque de calça curta, o pai dele todo era maior. É. Ah, é? Farid vivia na Vila Bela, mas não saía da Vila Zelina. Não saía da Maria e da Quitanda. É, da Quitanda. Olha o jeitinho dele. É. Vizia branco. E lá ia. Vivia ele aí. E na chapa. Era o Xavier que era o chapeiro aqui, né? Era o Xavier. Xavier. Que engraçado, filho. O dia que o Xavier morreu, eu falei, acabou a padaria. Acabou mesmo. Não é? Porque a turma vinha ver tudo o Xavier fazer lanche e comer o lanche dele. Ah. Falei, o dia que o Xavier morreu, eu falei, vai acabar a padaria. É, mas no nosso tempo. E era um símbolo, né? Vila Zelina. Era, como dizia assim, onde toda a juventude se encontrava, mesmo, sábado à noite. Cada um ia para um lugar. Um sábado à noite, conta era no bar do Sheiko. O japonês? É, o japonês. O Sheiko, né? O Oba, né? Hoje é, o Sheiko Oba, né? O Sheiko Oba foi colega do Zip, do meu primo, na escola. Sabe como o irmão dele tratava a turma de sabaca? Como é que é? De cachorro, ele falava sabaca. Viu? É, Pio. É? O irmão dele chamava a turma de sabaca. Os russos que vinham encher o saco dele. É? Era um japonês. Era um japonês, o Oba. Ah, era o Oba, o Oba. Era um do Oba. Opa. O japonês nada trabalhava pra caramba. O mais velho deles, Toninho, faleceu bem moço. Você saiu daí, já? Não, eu vou para aqui pra sempre. Legal. Pio, Vitor, um abraço. Um abraço, Pio. Um abraço. Um abraço.